Fala galerinha, beleza? Hawking Minaria e galera, bem, vamos aqui para o nosso segundo vídeo aqui sobre o server manager E nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês uma manipulação de saves, tá? Tipo, como você vai trabalhar com vários mapas assim Não é o crossplay que eu vou trazer nesse mapa, tá? É realmente a parte onde você salva o jogo que eu quero trazer para vocês Que tem algumas paradas diferentes ali que você pode fazer Como você fazer uma parada ali que você vai conseguir trazer save de volta Entre outras coisas, tá? Então, beleza Estamos aqui com o nosso TheIsland instalado, beleza? E vocês vão ver uma coisa Se você clicar aqui em set location Ele vai te jogar na pasta servidor Então, como vocês podem ver aqui Esse ASMData foi onde ele instalou inicialmente, né? O nosso Steam CMD, entre essas coisas E aqui mesmo fica essa parte aqui, servers, tá vendo? Já tem até o caminho aqui, ó Tipo, na unidade INU, como é o caso, está no IN instalado, tá? SEMIDATA servers Todo servidor que você for criar novo Tipo, caso você queira fazer um cross ou mudar de mapa e não quer perder o que tem naquele e tal Tudo vem para cá, tá? Então, está aqui, ó Server 1, Shooter Game Saved Dentro dessa pasta Saved aqui é basicamente tudo que tem Principalmente dentro desse Save de Arcs Onde ele vai pegar seu personagem, mapa, tribo, entre outras coisas, beleza? Então, beleza Deixa eu pegar aqui, ó Vamos abrir ele de outra forma Beleza, ó Como vocês podem ver Está aqui, ó Está vendo aqui, ó TheIsland Esses dois aqui Dois backups, tá? Um é caso, tipo assim Corrompa alguma coisa Esse aqui é tipo de emergência E aqui é o... É outro backup também Que ele faz tipo um backupzinho de lounge e tal Então, beleza E aqui é o meu personagem, tá? Caso eu criasse uma tribo Criasse outras coisas E apareceu um arquivo .trib aqui, tá? Então, por exemplo Imagina que você fez um backup antigo E perdeu seu personagem Você pegaria esse arquivinho aqui Jogaria lá em outro servidor E aí ele puxaria seu personagem, né? Então, esse aqui é o seu personagem, beleza? Então, ok E o que você vai fazer agora? Vamos fazer um testezinho aqui Eu vou colocar o quê? Um mapa Ragnarok E imagina que, tipo assim Eu não quero mais o The Island, tá? Eu quero agora que o meu servidor seja Ragnarok Eu poderia simplesmente startar E ele mudar para o Ragnarok? Poderia Só que o que acontece? Ele fundiria os saves, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês aqui Eu vou fazer isso Para vocês entenderem o que acontece E aí, depois eu mostro para vocês Qual é a forma certa de você fazer isso Então, vamos dar aqui um start Então, beleza Servidor aqui em pé E o que acontece, ó Acontece isso daqui, tá? O servidor Ele juntou, né? Como vocês podem ver aqui, ó Tem o The Island ainda Porém, o meu agora é o Ragnarok Você está vendo aqui Essa parte do The Island aqui Ela só está ocupando espaço? Isso aqui tudo só está ocupando espaço Porque não é mais um The Island É o Ragnarok, tá? Ele recria aqui, né? Os perfis ainda Continuam sendo o mesmo e tal Mas ele ainda Você pode ver que ele criou outro Já outro aqui, ó ProfileArc.back Mas isso aqui é normal, tá? Isso aqui ele não criou, tipo, um novo Só que a questão que, tipo Imagina que você está fazendo Ah, trocou o servidor De novo, de novo, de novo Vários mapas Vai ficar criando arquivo Então, toda vez que você for criar um mapa novo Você apaga todos os arquivos Tá? A menos que você queira manter seu personagem Então, por exemplo Esse número aqui É o meu número da Steam Tá bom? Então você manteria somente seu número da Steam Todos os arquivos que tenha um número, tá? Você manteria somente ele E, por exemplo, aqui você apagaria Até o Ragnarok Aqui, ó Eu deixaria assim o meu arquivo, né? Caso eu só quisesse manter o meu personagem Beleza? Tá, vamos fechar aqui o servidor E aí eu só manteria realmente só isso Então, beleza Aí nesse vídeo aqui Eu quero mostrar outras coisas aqui pra vocês Uma coisa muito importante Quando você criar seu servidor Caso você vá deixar ele aberto O principal erro da galera É você abrir o seu servidor E não configurar um cluster Você vai dizer Ah, mas eu só quero um mapa Independente, cara Você precisa de um cluster Beleza? Então vamos aqui, ó CrossArk da Transfer Meu Dá um tapa no teclado aí Isso aqui não importa, tá? O que você vai colocar aqui A única diferença que você vai colocar aqui É que se você for fazer outro mapa Com o cross Vai ter que ter o mesmo número, tá? Habilita isso aqui Isso aqui é pra você usar uma pasta Tal, caso você queira fazer o cluster Mas ainda eu vou trazer outro vídeo Aqui a respeito disso Tá, fazendo o cluster funcionando Passando de mapa e tudo Mas nesse vídeo Eu tô falando isso aqui Por quê? Porque imagina que você tá lá No seu servidor Você fez um servidor aberto Pra galera E aí o cara vai lá E consegue puxar Um dino Do solo dele Ele vai lá Spawna um gigano Nível 5 milhões E traz pro seu servidor Entendeu? Um giga Que já tá com uma genética Muito avançada Pra, tipo Dar aquele miguezinho Pra você não perceber E aí com isso Ele não vai conseguir fazer Exatamente Independente daquela outra configuração Que vai ser aqui Em regras, tá? Você vem aqui em regras E vai ter essa parte Onde você Tá aqui Aqui, ó Nosso vai upload Nosso vai itens download Não sei o quê Cara, isso aqui Ele bloqueia Bloqueia, beleza Só que só você colocando Esse cluster Você já vai tá bloqueando tudo Ele já não vai conseguir passar Um bicho de outro servidor Ou um bicho do solo Ele já não vai conseguir Passar mais nada, tá? Porque ele só vai conseguir Trabalhar com as coisas Que está com esse mesmo ID Imagina que você tem aqui Um The Island Se o The Island tiver Esse mesmo ID Você vai conseguir passar Essas coisas desse The Island Que seria já seu Pois você vai colocar esse ID Pro seu Ragnarok Então você vai conseguir fazer Aquele clusterzinho Com esse ID Por isso que ele vai ficar Tipo assim Esse ID É sua rede Do cluster Entendeu? Tipo só rede privada ali Só o que estiver com esse mesmo ID Que vai poder passar entre ele Então quando você configurar Esse ID Você subir esse servidor Com esse ID Não importa isso aqui Cara Se você é bloqueado Desbloquear Passar Não passar Tanto faz Ele não vai deixar o cara Buscar coisa do solo Ou de outros mapas Então é muito importante Desde o começo aqui Você criar um cluster Beleza? Bem Acho que de início do server Também é importante você Habilitar o crossplay Que aí Você habilitando aqui As players only não Só o crossplay Que aí você Caso você não use mod Você vai poder jogar ali Com o seu amiguinho Que seja da Epic E aí você vai ter que Também Falar pra ele Entrar no solo dele E colocar o IP Do seu servidor Por lá Beleza? Então Ok Bem Eu vou mostrar pra vocês Aqui Como vai funcionar Pro amiguinho da Epic Também Entrar no seu servidor Vou mostrar essa parte do IP Porque muita galera Acha confusa Essa parte do IP da Epic Então vou mostrar aqui Rapidinho pra vocês Já pra quebrar esse tabu Beleza? Beleza então Servidor já IP aí Beleza? Bem Você vai precisar agora Do seu IP público Ou no meu caso Como Toro Single Não vai ser meu IP público Vai ser meu IPv4 Mas caso você tem que Passar pra um amigo Porque No seu você pode entrar Pelo LAN Você tem que passar Pro seu amigo Então você vai precisar Do seu IP público Aí você coloca dois pontos E o server port Beleza? Em alguns casos Os dois pontos Depois teria que ser O query port Tá? Acostumamente Aqui é o server port Então Vamos aqui imaginar Que meu IP público Seja Vamos inventar um aqui Tá? 155. 105. 105. Sei lá 70. 14 14 Beleza? Então Eu ia ter que fazer Isso aqui Tá? Ou No caso aqui Né? 7777 Lá como a gente viu Então um dos dois Vai funcionar Tá? Uma das duas portas Lógico De acordo Com o que você configurou Se tiver outros servidores Você não vai poder Deixar na mesma porta Isso eu vou também Explicar mais pra frente Mas teria que ser 178 179 Teria que configurar Em portas mais Altas Beleza? Então é assim Que você entra Pela Epic Aí você Dá um Enter Aqui ó Ele vai até travar Porque ele vai procurar O IP ó Eu tô travado Eu não consigo mexer O meu boneco Porque ele tá procurando Esse IP pra conectar Então é assim Que você entra Pela Epic Mas aí você fala Ah mas por onde Eu entro Entendeu? Porque você já tá No seu servidor Eu tenho que criar um Não Você pode tanto Entrar pelo single player Você pode entrar Por algum servidor Que você já tenha Qualquer servidor Você consegue fazer A conexão Que na hora que você Dá esse Enter Que ele tá procurando Aqui ó Ele tá até travado Porque esse IP nem existe Mas no momento Que você entra Em algum servidor E você clica isso É a mesma coisa Que você tivesse Entrado no início E tentado entrar Pela aquela aba Onde tem todos os servidores Tá? Bem galera Pro segundo vídeo Eu acho que já é Bastante informação né? Então é isso aí galerinha Se curtiu esse vídeo aqui Deixa aquele like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Passa no canal da Gabi Que também tem muito vídeo bacana E é isso aí galera Valeu Falou E fui E aí E aí E aí